Estamos na raça e a representar Sou uma escala, estou a brilhar E os meus estão tomando, vai comandar O caminho pra frente, nunca vamos parar Pumba na técnica, estou sempre em sal Representar o hipótipo, vou dar sempre a minha lição A minha visão é sempre aberta Informação oculta, um gajo do beck Me penetra, Angola na beck Rússia na beck, sadique cidade Representar sempre cidade Isso é rápido que nos caminamos A gente sempre é representado, sempre, sempre à frente Hoje não paramos quando assumimos a escala Cuidado, quando vão dar congados Concentralizar o pop, vamos brilhar Andar, caminhar, sempre à frente Angola avante, sempre no coração Entregante, inteligente, representar a nação Vamos fazer o nosso pop à frente, sempre no coração Não há mal, não há nada O caminho é só um, é pra nós, não há fachada Para fazer minha canção Com você eu me amaria Levarei minha viola Lá em frente do combate Para fazer minha canção Com você eu me amaria Lá em frente do combate 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 Lá em frente do combate